Essa é a revista do Chapolin Colorado? Não, é um certificado de boa conduta. Mas parece com a revista do Chapolin Colorado. É, a revista do Chapolin Colorado. Ah, e o senhor está lendo? Não, estou pondo ela no sol para que fique mais bronzeadinha. Para quê? Olha, Chaves, quer fazer o favor de não me interromper? Sim. Já? Já. Obrigado. Não tem por onde. Olha, Chaves, será que ainda não entendeu que quem está lendo a revista sou eu? E eu também. Você não pode esperar até que eu termine de ler? Não, sabe, eu prefiro assim porque assim eu não tenho que fazer força para segurar a revista. Então quer dizer que está me usando de estante? Como? Chega, Chavinho. Já te disse que quem está lendo a revista sou eu. Mas eu também estou lendo. Mas vai ter que esperar até que eu termine e depois você lê. Mas será que a gente não pode ler ao mesmo tempo? Para daqui. Não, eu tenho que ler ao mesmo tempo que o senhor... Para. 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 Só não te dão uma, porque... Para.